Olá pessoal e com todos vocês para gravação de mais um vídeo e vamos a mais uma notícia igreja de Valdemiro Santiago terá de devolver dinheiro pago por fiel com câncer vamos a notícia que está no site conjur.com.br da mesma forma deixarei o link na descrição para que vocês estejam também acompanhando para saber se a oferta feita a uma igreja se deu sob coação moral o juiz tem que levar em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde e o temperamento doador bem como todas as circunstâncias que influenciaram no ato de doação com base nesse fundamento expresso no artigo 152 do código civil a maioria dos integrantes da nona câmara civil do tribunal de justiça do rio grande do sul anulou doação feita por um aposentado com câncer a igreja mundial do poder de deus liderada pelo apóstolo Valdemiro Santiago com a decisão o autor receberá de volta sete mil reais valor equivalente a sete meses de pensão corrigidos desde junho de 2013 a igreja do apóstolo Valdemiro Santiago foi condenada pelo TJ Rio Grande do Sul a devolver o dinheiro pago por fiel com câncer que buscava a cura da doença o aposentado ajuizou a ação anulatória de doação feita por meio de depósito bancário acumulada com pedido de indenização por danos morais contra a igreja no valor de 20 mil reais por ter sido iludido na sua boa fé já que a promessa de cura não se concretizou a igreja no entanto alegou que a doação foi feita de livre e espontânea vontade inexistindo qualquer vício no ato de liberdade também negou a prática de coação de qualquer natureza afirmando que a doença do autor não causou redução a sua faculdade mental no primeiro grau a vara judicial da câmara de Nova Petrópolis julgou os pedidos improcedentes o juiz Franklin de Oliveira Neto disse que a prova apresentada não foi capaz de eliminar a dúvida sobre a existência de coação moral ou ágil na transferência do dinheiro para a igreja e também porque não foram arroladas testemunhas do processo em suma o julgador não viu prova de qualquer ato ou fato praticado pela ré que levantasse a nulidade da doação sequer é possível afirmar a existência de templo ou qualquer filial da igreja ré nessa comarca em nenhum momento o acionante autor da ação informou onde ocorriam os cultos tampouco quem seriam os pastores que promoveram o engordo referiu ter sido influenciado quando assistia a programas de televisão o juteor não é conhecido escreveu na sentença vitória da divergência o relator da apelação na corte desembargador Taço Soares de Labari concordou com a sentença por não identificar coação moral grave e irresistível ameaça física ou não contra alguém que impedisse o livre arbítrio ou seja não constatou violência psicológica que causasse medo no autor e influenciasse a sua vontade destarte embora seja sensível à situação pessoal do autor portador de neoplasia maligna bem como não desconheça que certas práticas reprováveis adotadas por alguns líderes espirituais para a captação de recursos para os tempos religiosos não havendo um mínimo de prova de vício de consentimento e nem de abuso de direito inviável o pleito indenizatório postulado lamentou no voto o desembargador Carlos Eduardo Richenit abriu a divergência e foi seguido pela maioria do colegiado a seu ver quando a fé se mistura com dinheiro como não ação analisada não se está tratando apenas de opção religiosa o correto é examinar o assunto como negócio jurídico e nesse sentido analisar as circunstâncias que envolveram cada caso as doações que em verdade não poucas vezes representam a compra de conforto mediante a promessa de uma vida terrena ou celestial melhor ou como no caso específico dos autos de cura para uma doença devem ser encaradas como um negócio complementou richenit usou como exemplo a própria igreja mundial do poder de deus onde é possível ver promessas de milagres e pedidos de doações e podem ser feitas online em dinheiro em cartão à vista ou em prestações segundo ele o mercado da fé é um grande negócio e como tal deve ser visto vício na manifestação da vontade nesse sentido destacou é imprescindível examinar se houve vício na manifestação da vontade do autor para saber se é válido ou não o negócio jurídico feito entre ambos a doação a pergunta que se impõe é quem dentro de condições normais recebendo o que recebe o autor aposentado com renda mensal de mil e três reais faria uma doação manifestando livremente sua vontade de um valor de sete mil reais que corresponde a praticamente sete meses do seu rendimento questionou richenit sustentou que é contra a invenção do judiciário nos negócios entre particulares mas no caso concreto isso é necessário a seu ver a livre manifestação da vontade na grande maioria das vezes é mera ficção pois pessoas hipossuficientes estão sendo levadas em nome de conforto espiritual por promessas de milagres a entregar o pouco que tem e essa conduta é coação moral o que invalida a doação para coibir esses abusos segundo o desembargador a solução está na leitura sábia no artigo 152 do código civil o dispositivo autoriza o julgador ao examinar a consistência jurídica do elemento evolutivo que leva o ato jurídico a considerar uma série de circunstâncias que permitem concluir se há ou não liberdade plena na sua consecução dentre esses fatores estão a condição e a saúde não tenho a menor dúvida que a sua manifestação de vontade foi viciada feita para obter algo que é prometido mas impossível de ser oferecido isso porque no campo terreno não há qualquer condição de assegurar o resultado prometido e que foi essencial para a consecução do negócio concluiu o desembargador indeferiu entretanto o pedido de danos morais pela inexistência de provas diretas das circunstâncias envolvendo sua situação em face da doação no entanto também atento a uma necessária vinculação com a realidade fática e suas consequências jurídicas não se pode desconsiderar que determina-se a revogação de doação feita a igrejas acrescidas de indenização de danos morais sem um contexto probatório mais sólido a evidenciar transtornos emocionais fora de uma normalidade aceitável para que se envolve com esse tipo de situação poderemos estar abrindo perigoso precedente onde as pessoas doam vem bater a porta da justiça buscando devolução e indenização por danos morais advertiu o acórdão foi lavrado na sessão de 14 de setembro eu vou deixar o link e você vai estar clicando e vai estar lendo a sentença também deste caso tá bom? peço a você que se tiver uma notícia dessa qualquer notícia sobre qualquer instituição eu quero que você me mande eu estarei lendo aqui essa notícia para você para aqueles que ainda tem dúvida que no Brasil e no mundo ainda o cidadão tem os seus direitos tá bom? Deus abençoe a sua vida um forte abraço se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e se você quiser compartilhar esse vídeo compartilhe até o próximo vídeo